Olá, salve, salve, Estação Cultura desta quinta-feira está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E hoje vamos falar de cinema de várias épocas. Tem um comentário da jornalista e crítica Jaqueline Schala, tem uma exposição sobre a era de ouro do cinema dos anos 40 e 30 e também uma mostra que destaca a trajetória de Grande Otelo. E a música do programa fica por conta da banda Mamba, que inicia a turnê por vários estados na semana que vem. Oi, o comentário da jornalista e crítica de cinema, nossa colega da rádio FM 107.7 FM Cultura, desta quinta-feira está aqui conosco a Jaqueline Schala. E qual é o filme dessa semana, Jaque? Tudo bem, Jaque? Tudo bom, pois é um filme que a gente falou dele semana passada, até a Bia Barcelos estava aqui falando da importância dos siribancários, ele está entrando nos siribancários. É liberdade é uma grande palavra, é um longo uruguaio, é um documentário do Guilherme Rocamora, ele que já tinha lançado antes um outro longa, só que de ficção, chamado Solo, em 2013. E aqui faz um documentário sobre o destino de seis prisioneiros que saíram de Guantanamo e foram exilados no Uruguai, na época do governo de José Mujica. Conseguiram esse auxílio, que era considerado então extremamente humanitário, porque eles não podiam voltar para o seu país, não podiam permanecer também em Guantanamo. E o caso desse prisioneiro que ele acompanha de perto, que é o Mohamed, ele ficou 13 anos em Guantanamo e sofreu torturas, humilhações, principalmente a questão da identidade dele, né? Ele conta, ele começa a divagar em certos momentos do filme, a falar que enquanto ele estava lá, né? Entre as múltiplas torturas que ele sofreu, uma delas era que os soldados norte-americanos não aceitavam que ele dissesse que ele era palestino, ele tinha que dizer que ele nasceu em Israel. Então, assim, desde o começo do filme a gente percebe que é uma preocupação do diretor essa questão da identidade, né? E o título, o próprio título também se explica, né? Liberdade é uma grande palavra, porque apesar de todas as promessas do governo uruguaio, de dar, pelo menos durante dois anos, um auxílio financeiro, moradia, também auxílio saúde e tal, o Mohamed encontra uma imensa resistência para conseguir emprego, né? Até porque ele era um ex-prisioneiro de Guantanamo, quer dizer, toda a questão dos palestinos e dos povos dessa região serem associados ao terrorismo, né? Então, havia muito preconceito em relação a ele. E apesar de ele ter conseguido casar com uma uruguaia de origem síria, né? De origem árabe, ele não consegue se inserir nessa sociedade, né? Ele mal fala o espanhol. Então, ele fica, o filme acompanha todas as tentativas dele por essa busca de emprego e, ao mesmo tempo, todas as barreiras que ele encontra, né? Uma das coisas que é fundamental no documentário, nessa proximidade dele, é que ele alterna esses momentos, assim, dessa vida ao ar livre, né? Que representa bem como ele recuperou a liberdade, mas, ao mesmo tempo, como ele continuou encarcerado em certas questões, principalmente as questões econômicas, né? Porque tu não conseguiu emprego, é tu não conseguir maneira de te sustentar, né? É um filme muito interessante ser visto justamente por recuperar isso, né? Liberdade é uma grande palavra, então, que é um documentário uruguaio. Bom, como tu citou, está em cartaz nos cinebancários nessas últimas semanas dos cinebancários até o final do ano, né? Que vai até, acho que esse final de semana, depois os cinebancários entrem em recesso. Bom, falando de final de semana, final de semana tem na trilha na tela, na FM Cultura, no sábado, a partir das 6 horas da tarde, na FM Cultura, 107.7, né, Jac? Exatamente, com o filme Parasita, que, para mim, é o melhor do ano, Bon Jung-Hoo. O filme tem música do Jael Jung, tá? É um filme coreano, é do mesmo diretor do Okja, e é um baita filme. E, inclusive, a trilha sonora também é muito boa. Aconselho todo mundo que procure assistir o filme e depois também ouvir essa trilha sonora, que tem um pouco de verde nela, tem um pouco de tudo, e uma trilha que casa com todos aqueles absurdos que a gente vê em cena no filme. Então, na trilha na tela, nesse final de semana, sábado, a partir das 6 horas da tarde, e, na quinta-feira que vem, Jaqueline Chala, de novo, ao vivo. Não, na quinta-feira que vem, não, porque na quinta-feira que vem, a gente está com a nossa retrospectiva daqui a duas semanas, daqui a três semanas, Jaqueline Chala volta ao vivo, aí sim, aqui no Estação Cultura, para conversar um pouco mais sobre cinema conosco. Então, um bom final de semana e até um bom final de ano para ti, Jaqueline Chala. Até o final do recesso. Certo? Até mais. Quem gosta de cinema e da construção da história da sétima arte tem uma oportunidade de viajar no tempo para relembrar a época de ouro do cinema. Até amanhã, a Cinemateca Capitólio traz uma mostra com foco nos anos 30 e 40. E o Vento Levou, Pinóquio, Tempos Modernos, Drácula. Esses são alguns dos filmes que marcaram gerações que viveram na primeira metade do século XX. A qualidade e o volume dessa produção fazem com que essas obras que citei e muitas outras se mantenham conhecidas. Considerados clássicos, esses filmes seguem mobilizando pesquisadores e cinéfilos. Essa produção é celebrada na exposição A Era de Ouro do Cinema, anos 30 e 40. Aqui vocês vão poder entender um pouquinho dessa transição do cinema preto e branco para o cinema colorido, os filmes emblemáticos dessa era. Então tem exposição, por exemplo, nós temos acervado aqui e guardado na Cinemateca Capitólio, os cartazes, panfletos, materiais publicitários daquela época. Então é uma forma de trazer um pouco do que nós temos guardado aqui no nosso acervo, que é muito importante, torná-lo público e também contar um pouquinho da história do cinema para a população. A mostra não podia ser recebida em um lugar mais adequado, a Cinemateca Capitólio. Além de cenas marcantes, recupera o contexto histórico das produções, oferecendo informações sobre características daquele cinema, como as atrizes que brilharam e a forma como as obras eram recebidas no Brasil. O acervo da Cinemateca com o material do período, como os cartazes de divulgação, recupera a memória daqueles dias. Alguns cartazes que estavam lá machucadinhos, foram tratados, foram coloridos, ou algumas partes que faltavam justamente para entregar o cartaz como era naquela época. Então é realmente bastante interessante que as pessoas venham aqui, vejam a exposição, curtam o cinema, que é justamente para isso, esse espaço é para todos. A exposição A Era de Ouro do Cinema, anos 30 e 40, permanece em cartaz na Cinemateca Capitólio, no centro de Porto Alegre, até 20 de dezembro. A entrada é gratuita. Além de conferir a exposição A Era de Ouro do Cinema, anos 30 e 40, é possível assistir a alguns filmes que marcaram essa época. Para conhecer os filmes que estão em cartaz, é só acessar o site www.capitólio.org.br barra programação. Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo, foi um dos grandes atores brasileiros do século XX. Atuou no cinema, no teatro e na televisão, além de ser responsável, junto com Erivelto Martins, de um dos clássicos da música brasileira, Praça 11. Pois essa trajetória está presente na exposição Ser Gente Grande Otelo. Eu converso agora com Orson Soares, professor de história e especialista em cultura afro-brasileira, sobre essa exposição, da qual ele é o curador e também dono desse acervo, ou parte desse acervo. Tudo bom, Orson? Tudo bem. Bom, a ideia foi montar essa exposição, pegando o mote do Dia da Consciência Negra ali, no dia 20 de novembro, uma exposição segue até janeiro, mostrando um pouco da trajetória desse importante personagem, dessa pessoa importante para a história brasileira, não só para nós, negros, mas também para a grande história brasileira, né? A ideia partiu da Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, fazer uma homenagem ao Grande Otelo. E o secretário, então, me procurou, enfim, devido até à relação de parentesco com o ator, e perguntou, enfim, o que eu achava da homenagem, como eu poderia ajudar, enfim, e disse, não, acho que a homenagem é válida, porque é um personagem da história do Brasil que deve, sim, ser memorado, né? Rememorado, né? Então, para não pode cair no esquecimento. E, então, começamos a organizar essa exposição numa linha de mostrar uma trajetória desse ator, buscando ali também, numa linha do tempo, né? A atividade de cinema, teatro, TV, né? Mas também com uma ideia de operar o conceito de ser gente, que, para nós, afrodescendentes, está muito ligado com a diáspora africana. E aí eu estou trazendo aqui um caminho totalmente diferente em relação ao que se normalmente faz em relação ao Grande Otelo, né? Que é, geralmente, o ator, se busca sempre o ator. Mas eu estou tentando buscar aqui o pensador Grande Otelo, a referência Grande Otelo para a comunidade afrodiaspórica brasileira. E, nesse sentido, ser gente é um projeto de humanização que atravessa o Atlântico e chega até aqui. Através dos nossos antepassados, que foram sequestrados em África, trouxeram um outro projeto modernizador, que não é o que a Europa propôs. Aliás, o pensamento europeu é um fragmento, né? O mundo é muito maior que a Europa. Então, a figura do Grande Otelo e ser gente tem também um objetivo de contrapor a essa hegemonia do pensamento europeu, dessa visão eurocêntrica sobre o mundo, e colocar uma outra possibilidade que eu acredito que vai nos salvar ali na frente. Ser gente. Essa ideia do ser gente justamente vai nessa ideia da humanização, de mostrar não só esse corpo negro atuando, divertindo essas plateias ou entretendo, tendo essa questão do entretenimento, mas também trazendo a arte para essas plateias, muitas dessas plateias branca, né? Mas também mostrando esse ser humano que era o Grande Otelo. Essa é a grande ideia também. E até o uso da arte com o objetivo mesmo de sensibilizar as consciências. O Otelo chega a comentar, fazer esse tipo de comentário, né? O ator tem que ter uma razão de ser dentro da sociedade. Ele tem que fazer a diferença na sociedade positivamente. Então, quando a gente escuta não só da boca do Grande Otelo, que eu cresci ouvindo isso, de ser gente, mas quando você também vai para as nossas referências de pensamento que estão ancoradas no universo do samba, se você pegar a cartola, se você pegar o candê, se você pegar outros tantos referências do mundo do samba, nós vamos ver ali o pensamento negro diaspórico. E muito uma referência da questão do ser gente. Tem um samba, se eu não estou enganado, eu posso estar equivocado aqui, do candê, que o importante é ser gente. Então, quer dizer, essa expressão, ela aparece não só no Otelo, mas ela aparece também em outras figuras, né? De, enfim, de destaque do universo afrodiaspórico. Bom, e tu também tem a oportunidade de cruzar as tuas referências empíricas, a tua experiência pessoal de convivência, a tua convivência da tua mãe com o Grande Otelo, né? Essa convivência familiar com a tua pesquisa, né? Com o teu conhecimento teórico. Também ela acaba colocando tudo isso na exposição também, né? Isso. Aparece ali um pouco dessa trajetória. Aliás, tem um vídeo que foi produzido pela própria Secretaria de Cultura, que é bem interessante, onde a gente aprofunda esses temas. Então, a pessoa que for visitar a exposição, no fim do trajeto, tem ali um vídeo onde a gente discute algumas questões em relação à figura do Otelo. E aí a gente consegue ampliar, então, um pouco essa visão do Otelo para além das chanchadas e do Macunaíma. Porque quando ele é lembrado, que, aliás, a minha inquietação, né? Poxa, você fala do Grande Otelo, é sempre chanchada e Macunaíma. Mas ele foi maior do que isso. Você trouxe aqui na apresentação que ele foi um compositor. Então, ele foi compositor, ele foi um poeta, né? Ele foi um militante político, né? Ele teve ligado... Ele foi franja do PCB, mas ele era ligado ao trabalhismo. Então, muito ligado ao João Goulart, né? A figura do Brizola também, né? Então, uma figura que tem uma vivência muito interessante, muito rica. Muitas dimensões, como todo ser humano. Sim. Bom, a exposição Sergente, Grande Otelo, vai até o dia 18 de janeiro, no Espaço Cultural Albano Hartz, no Calçadão Oswaldo Cruz, número 112, lá em Novo Hamburgo. Orson, obrigado pela tua presença aí. Obrigado a todos vocês. Parabéns por continuar mantendo a memória bem cuidada do Grande Otelo, certo? Obrigado, obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta em seguidinha, para ouvir o som da banda Mamba, que inicia a turnê, a sua turnê... Como é que eu lonto a turnê mesmo? A turnê... Matisqueira. Matisqueira. A turnê Matisqueira por vários estados na semana que vem. Estão lançando, sim, uma série de coisas, mas isso tudo eles falam no segundo bloco. A gente também ouve música. A gente está voltando daqui a pouquinho. Para encerrar bem no ano, a TVA exibe um encontro muito especial. Artistas de diferentes gerações e estilos, juntos na Festa Nacional da Música. Uma homenagem, evidentemente, que mexe com o nosso ego, né? A gente fica um pouco marrento. Mesmo com estilos diferentes, a gente tem muitas coisas em comum. Para o tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. A lumbra é minha passão. Ai, ai, ai. É coração na boca, é coração na garganta. A minha vida muda. O poder da música, como revolução através do amor, independente do estilo. Toque o meu coração. Especial de fim de ano da TVA. Festa Nacional da Música, em duas partes. Dia 26 e 27. Às 11h30 da noite. Na festa da música! Você viu que eu me formei, né? E o meu diploma também está aqui. Na palma da mão. Agora as instituições de ensino superior terão o diploma em versão digital. Mais uma novidade do governo federal por meio do Ministério da Educação. É fácil, rápido e prático. O diploma digital é mais econômico. E como tem certificação digital, é a prova de falsificações. Legal, né? É o MEC trazendo inovação pra você. No TVA Esportes desta semana, vamos conhecer a velha guarda do futsal, que reúne ex-atletas e faz um importante trabalho social. Vamos falar também sobre o futsal gaúcho em 2019. E ainda, os destaques da semana. Tudo isso no TVA Esportes desta semana, sexta-feira, a partir das 7h30 da noite. Te espero lá. Minha carne é de sol E vem provar da cozinha da baiana E vem dançar que na cozinha tem baião Batuque, sanfona, tendendê Guitarra, coentro e violão Minha carne é de sol Meu amor é de sobra Minha carne 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 é de sobra Cozinheira, 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 amarrando o meu amor, não apresse a cozinheira, ela guarda o meu sabor, mas eu cozinheira, 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 cozinheira. Não apresse a cozinheira, ela guarda o meu sabor, mas eu vou dizer só mais uma vez, eu te amo, mas eu vou dizer só mais uma vez, eu te amo. Mas eu vou dizer só mais uma vez, eu te amo. Mas eu vou dizer só mais uma vez, eu te amo. Mas eu vou dizer só mais uma vez. E daqui a pouquinho eu converso com o pessoal da Banda Mamba. Mas antes, vamos falar de artes plásticas. A arte têxtil resgata seu espaço nos saberes e prazeres das populações e ganha uma Bienal em Porto Alegre. Tramas contemporâneas que falam da linguagem da economia criativa. A produção de arte têxtil ganhou um espaço só seu em Porto Alegre. A fibra, primeira Bienal de arte têxtil contemporânea, exibe mais de 100 obras dessa vertente que tem ganhado cada vez mais destaque no contexto brasileiro. A arte têxtil agora, da que estamos falando, é arte têxtil contemporânea. Trazendo sim técnicas variadas, como crochê, tricô, fiados, enfim. O uso do fio no fazer das obras. Os artistas aí se apropriaram e nós estamos mostrando instalações, objetos, performances, vídeo, mas todas as linguagens da arte contemporânea. A discussão sobre sustentabilidade é um dos eixos da fibra, que também tem o objetivo de impulsionar a economia criativa por meio de atividades de formação e conversas. O evento foi criado juntamente com a inauguração do Plano B Espaço Cultural. Localizado na Cidade Baixa, ele busca fortalecer a cadeia formada por artistas, pesquisadores e apreciadores para potencializar o aprendizado, a divulgação e a comercialização de obras. Tudo inicia com a mudança de espaço do Plano B. O Plano B passa para este novo endereço, passa a ser Plano B Espaço Cultural e trazemos com esse movimento todo, depois de 15 anos, a gente existe já há 15 anos, comemoramos agora há pouquinho, começamos a colocar todos os projetos que estavam engavetados num período de seis anos que nós ficamos em obras. A gente puxa então a fibra. A fibra, primeira Bienal de Arte e Textil Contemporânea, pode ser conferida até 20 de dezembro em Porto Alegre, no Sesc Centro, no Chico Lisboa Espaço Cultural, na Casa da Música da Ospa e no Plano B Espaço Cultural. Em Canoas, a mostra pode ser vista na Casa das Artes Vila Mimosa. A entrada é gratuita. Há pouco mais de um ano, a banda Mamba surgia no cenário musical de Porto Alegre. Hoje, o grupo já lançou dois singles e tem contabilizados vários shows pelo país. E a partir do dia 25, inicia uma turnê que passa por Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, é a turnê Marisqueira, que já tem show amanhã também aqui em Porto Alegre, junto com a Supervão. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada. É, amanhã... A gente começou, na verdade, essa tour já no início de dezembro, né, pelo interior e tudo. E amanhã vai ter um... esse show que vai ser bem legal, no Oculto, pra dar continuidade aí, né? Dia 25 a gente sai do EIS. Bom, e a ideia é de estar divulgando algumas músicas novas, já alguns singles, já que estão virando, inclusive, vídeos, né, além das músicas disponibilizadas na internet, isso? Isso, isso mesmo, a gente tá com um projeto pra ano que vem lançar um EP, e aí fazer vídeo pra todos os sons, né, e fazer o clipe do Carna de Sol, mas agora a gente tá focado na tour também, até porque não dá pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Bom, e essa tour, ela parte da onde? A ideia dessas possibilidades que a internet nos consegue, tipo, desses contatos que a rede funciona, e também da ideia de que a música de vocês também é uma música que pode estar sendo feita, produzida em qualquer lugar do Brasil também, tem essa característica também, na verdade? Isso aí, isso aí, a gente tenta absorver o máximo que dá, de... da bagagem musical, né, que se constrói ao longo da vida, acho que todo mundo aqui trabalha em outros ritmos também, eu e a Cintia, a gente toca numa banda de ska, o alemão já vem do São Brasil há muito tempo, todo mundo é filho do rock aqui, mas também não é preso à música jamaicana, nem ao rock, nem MPB, então acho que a gente vai se moldando, né, conceito meio de música universal, assim. Bom, aqui a gente está com três integrantes da banda, que a banda é maior até para compor essa sonoridade, que vem, passa para as sonoridades regionais, tem um pouco do rock também, cai um pouco na psicodelia, fala um pouco sobre os outros componentes que não estão aqui, como vocês acabam misturando essas sonoridades aí um pouquinho mais. Então, o Genésio, que é o baixista, né, o nosso jamaiquinha também, é da escola de música jamaicana, do rock and roll, a Mari vem com aquele sotaque mineiro, né, de Minas, ali, da Tríplice Fronteira, Fronteira com Bahia, Espírito Santo, tem o Gabri também, que toca na Império da Lã, toca mais um monte de... tocava numa banda de música latina comigo, então a gente vem se moldando aí, né, isso tudo acaba sendo... a mamba acaba sendo produto aí de todas essas junções. E a ideia é justamente isso, não se prender muito a rótulos, mas também, tipo, com algumas referências de uma musicalidade brasileira que já é feita há algum tempo, algumas referências nos anos 60, tropicalismo, tipo, fala um pouquinho sobre dessas referências aí, como vocês estão, tipo, trabalhando elas com uma cara mais contemporânea, assim, buscando o que já foi feito, mas dando uma cara atual para isso tudo. Ontem a gente estava falando sobre isso, a MPB, né, o que é a MPB? Eu acho que é bem vasto e a gente faz uma mescla bem legal, assim, né, desses ritmos regionais, entende? E com toda essa bagagem que o Machado já disse, né, de que cada um do que fez, né, vai trazendo referências, assim. E aí que é legal, tem uma cara que não é cara, digamos, de rock gaúcho ou de alguma coisa assim, sabe? É mais ampla, sabe? É por essa mescla, eu acho, né, que é legal, que encanta. É alegre, é solar, é despretencioso, sabe? Eu acho que essa é a característica bem legal da Mamba, assim. Bom, por isso também essa possibilidade de estar fazendo alguns shows fora do circuito gaúcho aqui e até, inclusive, fora do circuito Rio-São Paulo, indo um pouquinho além e indo a outros lugares do Brasil também, né? Exatamente, exatamente. Bom, então, dando sequência à turnê Marisqueira, o pessoal toca amanhã junto com a Supervão, que é outra banda muito interessante de rock, dentro das possibilidades que o rock oferece, sim, fora do rock convencional. O show acontece amanhã no Oculto Bar, que fica lá na rua Moura Azevedo, número 46, quarto distrito, também ampliando as suas possibilidades de oferecer opções em cultura também, com vários bares para aquele lado lá. E o pessoal segue depois com outras datas, então é importante, a galera que quer saber o que está acontecendo e conferir as músicas que já estão disponíveis, procurar o pessoal nas redes sociais. Tem música no YouTube, tem no Facebook, tem uma série de... Tem Instagram, tem Spotify... Deezer, né? Deezer, né? Todas as plataformas, então o pessoal procura lá, Mamba, tem um... É Mamba BR, que a gente está nessas plataformas, Spotify e tudo mais. Então dá uma procurada lá por Mamba BR, escuta as músicas, tem clipe e tem já alguns singles já disponíveis por lá. Curizada, obrigado pela presença de vocês aí, César. Obrigada de novo. Feito o convite para o pessoal aparecer no Oculto lá amanhã. E eu vou encerrando o programa aqui, vou pedir para vocês fazerem mais uma música para a gente encerrar o Estação Cultura de hoje. Lembrando que a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2 da tarde. Amanhã, sexta-feira, último programa da semana. Na outra semana a gente dá aquela paradinha, aquele recesso para o final de ano, mas amanhã eu explico melhor para vocês. Mas a gente vai ter programa sim, durante aquelas próximas duas semanas. Amanhã eu explico melhor como vão ser esses programas. Não serão ao vivo, mas vai ter programa sim. Então tá, a gente volta amanhã ao vivo, a partir das 2 da tarde, a nossa representação. Hoje, a partir das 9 e meia, fiquem com um pouquinho mais da música da Mamba. Com vocês, Gris. Eu só quero tirar esse teu rabo de peixe Tomo um banho de piche só para te ver feliz Vem pra superfície pra poder respirar Toda a minha sujeira vai de encontro ao teu mar Cuidado, sereia, vê se não vai engasgar Mas no meu barco Mas no meu barco Você pode pular O próximo porto fica tão distante E todo meu rumo já vai terminar Tudo que eu disser será tão redundante Mas no meu barco Mas no meu barco eu posso te jogar Eu só quero tirar esse teu rabo de peixe Tomo um banho de peixe só para te ver feliz Vem pra superfície pra poder respirar Toda a minha sujeira vai de encontro ao teu mar Cuidado, sereia, vê se não vai engasgar Mas no meu barco Mas no meu barco você pode pular Tchau! 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 Tchau!